Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem moçada, tá tudo chique e bacanizado Estamos diretamente aqui do Goiásão, velho, batido e falado Goiásão, velho, mohado, né moçada? Porque hoje amanheceu chovendo Graças a Deus, né? Mais uma chuva aí pra abençoar Nossa pastagem aí, a plantação da turma que já tá iniciando na soja Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferenciado É um vídeo chique e bacanizado, com selo de qualidade do Inmetro Diferenciado mesmo moçada Hoje vamos arrancar o chifre de algumas bezerras aqui Elas ficam muito feias, né? Muito esquisitas aqui esse chifre E hoje a gente vai tirar o chifre e vai mostrar pra vocês o resultado Como é que fica Então acompanha na íntegra e até o final que vocês vão ver Esse vídeo hoje, menino, vai ser diferenciado dos outros E turma, pra vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreve aí, gostou do vídeo Mete o dedão no like pra dar essa força pro nosso trabalho Uma coisa que eu quero pedir pra vocês, hein? É pra vocês seguirem nós lá no Instagram A gente tá postando nossa rotina diária lá no Instagram E antecipando os vídeos, né? Quando a gente vai gravar um vídeo A gente já coloca tudo lá na íntegra no Instagram Um monte de dois stories pra vocês E hoje não é diferente, viu? Vou mostrar pra vocês aqui o antes e o depois das novilhas Olha aí como é que tá, ó Tá vendo elas aí, turma? Olha aqui, vamos filmar de perto pra vocês verem Como que fica o gado depois, né? Olha aí, ó O gado fica meio esbelado Fica meio fino, né, turma? Com esse chifrinho aí, ó E depois que escorna, fica diferente, né? Olha lá, ó O gado até arrumado, né? Mas esse chifrinho aí, meio que Dá uma desequilibrada nelas Mas depois vai ficar diferenciada Vocês vão acompanhar o procedimento Lembrando aí, turma Que esse procedimento não é qualquer um que faz Tem que ser um veterinário Tem que ser uma pessoa Que sabe o que tá fazendo Porque pode danificar o animal Em muitos casos Quem não sabe escornar Quem não sabe mochar os animais Prejudica o animal e existe mais de sarar, viu? Então é uma infecção que ela não cura Então tem que fazer perfeitamente Senão corre o risco de você perder o animal Tudo certinho na anestesia A gente aqui que não tem um brete A gente faz um procedimento de amarração Para o animal não sofrer, né? A gente aplica anestesia Deixa a anestesia fazer efeito Para depois a gente tá arrancando o chifre delas aí, beleza? Então é tudo dentro do padrão Nada na maldade Apesar que só de você tá arrancando o chifre lá, né turma? Já é complicado Mas isso é um procedimento que a gente adota Para os animais ficarem em perfeitas condições Para os animais ficarem bonitos Padrão E a gente, quem cria, quem faz isso Sabe que o procedimento É um trabalho bacana que a gente faz, beleza? Então vamos ali para o pego Vou mostrar para vocês que já está piada e anestesiada Olha lá turma Olha o gercinha Vocês viram que é diferente, né? O gado com chifre Depois a gente vai mostrar para vocês verem como é que fica Essa ali é uma gercinha Bem bacana Mas o chifrinho dela estava acabando com ela Mas vocês vão ver como é que ela vai mudar o pelo, né? Leiteirinha sem chifre depois Aí turma, esse aqui é o anestésico Que a gente aplica nos animais E do farm Então o procedimento aqui É bem padrão mesmo, né? Para o animal não sentir dor Na hora da extração do chifre deles lá A gente não vai poder filmar para vocês Extraindo chifre ali Porque não pode, né turma? Então, mas depois a gente vai mostrar O antes e o depois aqui Dessas no viotinho aqui A gente vai deixá-las presas E para vocês comentarem o que vocês acharam Se ficou bacana Se não ficou bacana Comenta aí Participa o comentário de vocês É muito importante para o nosso canal A gente que cada dia mais está crescendo Através de vocês que reconhecem o nosso trabalho aí Que a gente faz no dia a dia Beleza moçada? Então está aí o anestésico Tem vários ali Cada uma é meio vidrinho desse aqui Para anestesiar legal Para o animal não ter dor Na hora da extração do chifre Beleza? Então segue aí até o final Que vocês vão ver o resultado Dessas no viotinho aqui Sem chifre Olha aí, turma As no viotinho aqui A gente arrancou o chifre aqui Olha como que mudou o gado Fica diferenciado, né? Olha a A gercinha que estava com chifre também Agora virou vaca leiteira Todas as novilhas aí Que tinha chifre Que a gente arrancou Dá para vocês verem a mudança aí A gente mudamos de curral aqui Mas dá para vocês observar aí Que é o mesmo gado A gente arrancou todos os chifres dessas aqui São Oito animais Que a gente arrancou o chifre E muda o gado, né turma? Isso aqui acrescenta um valor aí nos animais Aproximadamente aí de R$150 a mais A gente tem um gasto, né? Custa aí mais ou menos R$50 por animal Para mochar Mochando com profissional Porque esse negócio é um serviço muito milindroso, né? Se não for uma pessoa certa para mochar Pode ser que dê problema E depois é... Não cura de jeito nenhum, viu turma? De hipótese alguma você consegue curar Então uma pessoa para mochar uns animais desse aqui Tem que ser bem profissional mesmo Porque senão não dá certo E você acaba tendo prejuízo depois Os animais adoecem Onde que ele arrancou o chifre ali nunca sara Então a gente sempre vai estar limpando ali Aplicando anti-inflamatório Mas esse rapaz que mochou aqui para a gente É um cara profissional Muitos anos aí fazendo esse serviço Então a gente não busca o valor errado não, né turma? A gente tem que buscar Mesmo que paga mais caro um pouquinho A gente traz a pessoa qualificada Para depois não ter problema, né? Então está aí as uviotinhas Já mudou o preço Agora elas vão só engordar, né? Quem lembra elas com chifre aí Elas apareciam até umas bezerra Mas agora já virou novilha, né? Já mudou o pelo A gente comprou esse gado aqui Tem um tempo O gado está mudando Está diferenciado É igual eu falei para vocês A gente tem que cuidar bem Tem que tratar bem Para a gente ter um lucro, né? Se a gente não cuidar Não tiver um tratamento diferenciado Igual a gente sempre fala aqui A gente não obtém o lucro nos animais Então está aí o gadão Se tiver alguma pergunta aí Vocês podem mandar para a gente aí Que a gente vai estar respondendo vocês Se for uma pergunta maior Chama nós lá no Instagram Vamos bater um papo legal Vamos tentar interagir aí Passar para vocês A realidade, né? Turma, não adianta eu só vir aqui Filmar E não falar para vocês Quando o treino dá certo Quando o treino dá errado Está aqui para passar essa realidade Para vocês Então está aí no viotinha O antes e o depois Confira aí Comenta no vídeo Mete o dedão no like Compartilha a informação aí Vamos fazer nosso canal aí Chegar a 100 mil inscritos Com a graça do pai Sempre no primeiro lugar E só com vídeo dessa qualidade aí Só vídeo top Só conteúdo informativo Essas no viotinha aqui Daqui uns 15 dias Turma, a gente vai fazer Uma vitamina nelas Diferenciada Já fizemos, né? Já fizemos um remédio bom nelas Sempre eu mostro para vocês As vitaminas que a gente usa aqui Esse gado a gente já fez Agora daqui uns 10, 15 dias A gente repete a dose Porque agora entrou nas águas Então está saindo um capim melhor Está saindo uma alimentação melhor Para os animais Um mineralzinho no coxo E aí vai mudando o pilo, né turma? Então é isso aí Fica todos com Deus aí Se tiver alguma dúvida Comenta, participa aí O seu comentário é importante Para a gente também Tem muitas pessoas Que fazem esse serviço aí E mochar, né? E sempre que puder Compartilhar essa informação Com a gente É sempre bem-vinda Beleza moçada? Então tchau, obrigado Fica todos com Deus E aperta no vermelho para nós Show!